Você vê, pô, essa mala tá muito cheia, não? Depois de mala grande, o chefe tá viajando, tá saindo do país, leva a mala grande, era boa, porque hoje em dia, o chefe vai ser mala e volta com uma mala boa, talvez assim traz um bocadinho de sapato pra quem? Pra o Tiago, pro filho do Tiago, tá já vendo? Tiago, o nível de criminalidade aumentou muito, tenha atenção, não quero ninguém, ninguém, Tiago! Mas o chefe tá me confundindo, que acha mesmo que o crime aqui chega, o crime aqui chega, Tiago! Esta casa, tens que cuidar lá como se fosse tua, ninguém mais, ninguém entra aqui! Não, aqui tá seguro, o chefe vai encontrar a casa impecável, você não vai encontrar mobília nova porque não tem dinheiro! Espero bem que sim, vou ver a tua patroa, essa coisa dela ver fora pra... pronto! Você tá levando muita coisa aqui, tá levando a roupa da patroa, tá? É, não beijos! Mas tem certeza, podia levar até aí, tem mala pequena, chefe! Tem uma mala, senhor! E eu não tô vendo bem o chefe! Tem uma mala, senhora! Tá bem, chefe, tá aqui! Tem um caparrofião? Tiago! Sim, chefe! A casa, tá seguro? Bem, da casa! Tá seguro, chefe! Chefe, alguma vez eu cometi alguma coisa? Qualquer coisa liga naquele número! É, naquele número, de fora já, né? Qualquer coisa liga! Tá bem, chefe! Cuida, bem! Vou cuidar, chefe, pode ir a contar, hein? Pronto, já que o diabo não pode se movimentar, porque tem que controlar aqui a casa do chefe, é o seguinte, né? Se a montanha não vai até a maior mesma, a maior vem até a montanha dessas áreas fazendo alguns contatos. O que é 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 a minha vida, não é? Não, eu tô melhorando, tô melhorando, tô sempre aqui, a ideia, sabe? E como é que é, o pessoal é, tá pronto. Temos borda, sabe, né? Aqui vem comigo, oh, isso tirou voado, tem dia aqui. Não, eu não posso sair daqui, então você traz, pega aquela, vai pegar, pega a suja, a mingota, mas aquela, ah, não, 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 aquela é malade, como então você? Traz mesmo, só um boas em dia, tudo que é malade não vai entrar aqui, vou avisar mesmo já. É, não tem problema, não vou preparar aqui as condições, depois você cai. Oh, é, 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 o인� é, 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 que é que é que é o meu tratão! A guerra na birra, para sermos convidados, embarra aí, ué. É, sem morir, segue os nossos movimentos, estamos com uma vitagem cala. Começa a boletar, controlada aqui. Não, essas entram, já entra. Ai, ué, saca a face. Oh, rapaz, fica calmo. Começam. Oh, está cheio aí dentro. Entra, entra. Ai, alturas, pá. Não, você espera, deixa eu controlar. Feia, não. Feia, não. Também, se não tem saca a face, não adianta. Não queremos dificuldade aí dentro. Qualquer coisa, rapida, mãe, estamos aqui no bota. Olha, não se preocupe, está controlado. O PC do Cota é teu, já. Fecha. Ou a doida! O que é que cria? Quem é que tem o bota? Quem é que tem o bota? Ei, quem é que é que é? Quem é que tem a bota? Olha aí, vamos ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viva, viva. Viva aqui, viva. Viva. Viva aí. Vamos lá. Vamos lá. Se misturar, é que não é bem aqui. Se misturar, não se misturar, não se misturar. Não se misturar, não se misturar. Não, não. Não, não. Mas não, não, não. Não, não. Não. Querida, vai aí, vai. Vai. Chega. Chega. Chega, você mesmo, mas já se pediu na casa. Chega. Chega, chega. Chega, não caralho. Chega, chega. Chega, não caralho. Chega, é que só temos o reto do sangue a fazer, tá vendo? Aqui facilitado. Temos aí quatro disponíveis, tá? Onde é? Posso levar o grande aí, meu? O que é isso? O que é que se passa aqui? Com licença, quero entrar aqui. O que é que o senhor está fazendo aqui? Vamos fazer. Quem é o senhor de agora? Não vou entrar, não vou entrar aonde. O senhor sabe quem sou eu? O senhor, o que é que está fazendo essa tafadeira aqui na minha casa? Ó, como o senhor? O senhor sabe o que é isso? Senhor, o que é que se passa aqui? Não vou entrar aonde. O que é que o senhor está fazendo aqui na minha casa? Eu não gostaria. Eu não gostaria. O senhor, tá gostar comigo ou o quê? O senhor sabe quem eu sou? O senhor, sabe quem eu sou? Onde é que está o diabo? Mas o que está se passando aqui? Onde é que está o diabo? Com licença. Com licença. Com licença. Onde é que está o diabo? Seu senhor, filho, olha o que é que está fazendo aqui hoje. Quem é o senhor? Quem é o senhor? Eu sou convidado. Convidado de quem? Onde é que está o diabo? Vamos já resolver isso. Isso vai me parecer. Isso vai me parecer. Vamos já resolver isso. Mas é mais grande. Na minha própria casa. O senhor. Vamos já resolver isso. Vai ter mais grande. Vamos já começou a fazer o diabo. Quehrlich? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.